Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera vamos para as notícias de hoje Gente, vamos começar por um negócio que eu nunca imaginei na minha vida que iria acontecer Que é o que? A internet mudando um filme de Hollywood antes dele sair O que eu estou falando? Estou falando, e assim, eu não sei de onde isso saiu, mas cara, meus vídeos falando sobre o negócio do Sonic Estão insanamente populares, obrigado a todo mundo que assistiu os vídeos e gostou, tá? Muito obrigado mesmo E o que aconteceu? A história teve um desenvolvimento, teve um desenvolvimento O que aconteceu foi que a internet toda zoou, todo mundo, um monte de gente se revoltou Meu Deus, esse Sonic está bizarro, o Sonic é a carreira do furacão, o vagabundo fez redesign dele que ficou muito melhor E tal, e foi o que eu falei nos meus últimos vídeos, e aí o diretor do filme, olha isso galera O diretor do filme, Jeff Fowler, foi, eu vou traduzir, fazer a tradução livre, tá? Do que ele falou no Twitter, ele respondeu o seguinte Cara, eu nunca imaginei que ia ver uma coisa dessa Um diretor do filme de Hollywood, tá? Sendo honesto e respondendo bem as críticas que a internet fez do trabalho dele Isso é inédito, porque normalmente quando um diretor desses é criticado pesadamente Eu não vou dizer que a galera não é muito educada na hora de criticar, infelizmente, né? Deveriam ser, mas não são Normalmente esses diretores, essa galera de Hollywood vai muito na defensiva, xinga os fãs e tal, merda Nesse caso não, olha só aquele Twitter Obrigado pelo apoio e as críticas A mensagem foi, é, é, ela é alta e clara Vocês não estão felizes com o design e vocês querem mudanças, do Sonic, tá? Vai acontecer Todo mundo na Paramount e na SEGA está completamente comprometido em fazer esse personagem o melhor que ele pode ser Ou seja, o Sonic que a gente viu no trailer não vai ser o Sonic da versão final E assim, obviamente, não é uma coisa que dá pra você fazer em qualquer filme, né? No caso, o Sonic é uma computação gráfica, então você pode alterar Agora imagina se fosse um personagem, tipo um ator, né? Que tá, aí não dá pra mudar, mas no caso dá pra mudar E eles falaram que vão mudar Eu estou muito ansioso pra ver essa mudança, tá? Pra saber como que vai ficar esse Sonic, tá? Tô muito ansioso pra saber, mas não quer dizer que vai ficar bom, tá galera? Não quer dizer que vai ficar do jeito que os fãs querem Mas ele vai ser mudado Então, vamos esperar pra ver que mudanças vão ser essas e como vai ficar esse novo Sonic Bom galera, eu não sabia disso, mas existe um museu lá nos Estados Unidos Chamado The Strong, que tem o hall da fama do videogame E alguns jogos muito queridos por nós foram introduzidos nesse hall da fama dos videogames E os jogos que foram introduzidos foram Mortal Kombat, Super Mario Kart e Paciência E também um jogo chamado Colossal Adventure, esse eu não conheço Eles foram introduzidos no hall da fama O Ed Boon comemorou no Twitter, a galera também e tal E é meio bizarro imaginar que esses jogos ainda não estão nesse hall da fama, né? Tipo, são jogos históricos, já deveriam estar Mario Kart, Mortal Kombat, Paciência Tudo bem, Paciência galera, ok Cara, Paciência é um jogo histórico, tá? É pela importância histórica O jogo Paciência, quer dizer, eu joguei Paciência quando era moleque Porque na minha época, se tinha lá o Windows, tinha lá o PCzão zoado Não rodava nada Mas tinha lá o Paciência no Windows Você jogava, eu jogava, eu zerava aquilo ali Adorava Então, muito bom, foram indicados ao hall da fama Parabéns aí E realmente, tipo, Mortal Kombat e Mario Kart Não estarem no hall da fama ainda É bizonho, mas agora estão Agora estão, tudo resolvido Bom, e você aí dos super heróis Eu sei que aqui no Brasil não tem tantos fãs dele não Bom, mas o Motoqueiro Fantasma vai ganhar uma série E aí que eu não entendi, vai ganhar uma série no Hulu E tá aqui, ó O serviço de streaming Hulu deu sinal verde para dois seriados baseados em franquias da Marvel O Motoqueiro Fantasma, Ghost Rider Que será a versão do personagem de Robbie Reyes Em vez do Johnny Blaze Então não é o Johnny Blaze, que é o primeiro Motoqueiro Fantasma E filho de Satã, Hellstorm Tá? E assim, o... É meio que... Não é um crossover, mas tipo assim O Gabriel Luna, que é o ator que vai fazer o Robbie Reyes Ele vai fazer o Motoqueiro Fantasma Que é um personagem que ele fez no Agents of S.H.I.E.L.D. Que é aquela outra série da Marvel Não entendi muito bem Por que que isso vai ser no Hulu E não no Disney+, já que a Disney está no seu problema Pode ser que o Motoqueiro Fantasma seja uma propriedade da Sony Né? Que se eu não me engano o Hulu tem alguma coisa com a Sony e tal Mas é isso aí Vai ter mais séries da Marvel Então assim, as séries da Marvel não acabaram, né? Tipo, as do Netflix foram canceladas Mas ainda vai ter séries da Marvel E é claro, no Disney+, vai ter mais séries Disney+, vai ter mais, tá? Então, fica aí a expectativa pra saber se essa série vai ser boa E ainda em super-heróis Foi anunciado que o Guardiões da Galáxia 3 Só vai começar a ser, né? É... Gravado em 2020 Eu, assim, pô Eu esperava que viria mais cedo Mas o Guardiões da Galáxia 3 Na minha opinião Vai talvez ser um dos primeiros filmes Que vai apontar pro futuro Do universo cinematográfico da Marvel Porque a gente teve essa saga inteira do Thanos Né? E agora acabou Que outra ameaça tão grande pode vir aí Pra fazer ter um universo cinematográfico? O Guardiões da Galáxia 3 Pode... Pode gerar ela Né? Até porque No pós-crédito no Guardiões da Galáxia 2 A gente viu que o Adam Warlock estava sendo criado O Adam Warlock é um personagem muito grande Muito poderoso Ele é do bem Ele não é mal, né? Mas ele pode gerar outras coisas Que outra... Então eu acho que pode ser interessante Tá aqui, ó Os reportes que saem indicam tudo isso Que vai começar a gravar em 2020 Então, possivelmente, o Guardiões da Galáxia 3 Vai ser lançado somente em 2021 Que é bastante tempo aqui no futuro, cara É bastante tempo pra esse universo da Marvel Vamos ver o que vai ser lançado até lá Lembrando que Eu achava que o Vingadores Endgame Era o fim da fase 3 da Marvel Encerrava ali Mas aparentemente não é A Marvel já anunciou Tinha sido anunciado antes isso Eu não sabia Eu vi depois Que o Homem-Aranha Próximo filme do Homem-Aranha Que vai ser o encerramento da fase 3 Não sei se tem muita lógica na minha cabeça O Homem-Aranha Ser o encerramento da fase 3 Tipo... Não que o Homem-Aranha tem um problema com o Homem-Aranha Mas... Claro que não Eu amo o Homem-Aranha Mas... É... O Endgame não ser o fim dessa fase Eu acho meio bizarro Mas ok Pra finalizar, meus amigos Temos mais uma presença ilustre No Brasil Game Show O John Romero Tá aqui Presença do John Romero Game Designer de alguns dos maiores clássicos dos jogos Como Doom, Wolfenstein 3D e Quake E ele é considerado por muitos o pai dos jogos em primeira pessoa Tá aqui Ele vai estar no evento dos dias 11 e 13 de outubro Participará de várias atividades com os fãs Sessões de fotos, autógrafos Meet and Greet Apresentação no BGS e tal E também vai ser jurado no concurso de cosplay Eu acho muito legal Acho que assim A gente... Na Brasil Game Show Ter esses... Né... Personagens da indústria É muito bom Eu acho muito incrível A única coisa que eu acho que falta no Brasil Game Show E aí isso não tem nada a ver com a organização do Brasil Game Show Tem a ver com as empresas que vão lá É coisas mais exclusivas Tipo... Não, durante o Brasil Game Show a gente vai anunciar um jogo novo Ou então gameplay de alguma coisa que ninguém nunca viu Às vezes tem, mas é muito raro Sabe? Muito raro Eu queria que o Brasil tivesse um pouco mais de prestígio Nesse aspecto Bom galera, finalizado por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias e vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau